E em segundo lugar, Erika Carvalho Santana da Saz E em primeiro lugar, Monalisa Abreu da Júnior Santana da Saz Segunda chamada para prevenção, categoria adulto feminino, boca azul absoluto livre Em terceiro lugar, Erika Carvalho da Saz E em primeiro lugar, Monalisa Abreu da Júnior Santana da Saz Toma essa área de premiação E em primeiro lugar, Monalisa Abreu da Júnior Santana da Saz E em primeiro lugar, Monalisa Abreu da Júnior Santana da Saz E em primeiro lugar, Monalisa Abreu da Júnior Santana da Saz Vitor de Sons Amigel Saz Xoéxon Elias H.C., Feliz Pesquice Saz Vitor de Sons Amigel Saz Xoéxon Elias H.C., Feliz Pesquice Saz Atenção, adulto masculino, branco, arreio, pesado. Ricardo Francisco Chaves, o Amor Zalaje, o Luiz Pinto Pereira, o Tredo de Maraújo, o Tredson Silva Vivada, o Guilherme Silva, o Nilson Moreira, o Renan Souza, Diego Henrique, o Parecido Henrique, o Tredson Fim. Atenção, adulto masculino, branco, arreio, pesado. O Amor Zalaje, o Luiz Alvarado Salles, o Pedro Pinto, o Guilherme Silva, o Alvaro Sul, chamada de mara-atleta, joia de Zaninhas. Um, dois, três, um, dois. E só um, dois. Chamaram o bairro atleta, Yuri Rocha Lima, DBK. Yuri Rocha Lima, DBK. Na era da história da Silva, Cheque Marte. Na era da história da Silva, Cheque Marte. Cheque Marte. Cheque Marte. Chamada para a atleta, Thiago Dela Torre. Cheque Marte. Cheque Marte. Amém. Amém. Chamada para o atleta Diego Henrique Roque Ribeiro Jiu Jitsu. João Felipe Fernandes Sá. Diego Henrique Roque Ribeiro Jiu Jitsu. Chamada para o atleta Rafael Galvão Revolution. Adulto masculino roxo absoluto na época. Atencer todos os atletas da categoria Branco, Adulto masculino, Branco, Médio. Vim dar o nome na checagem. Todos os atletas da categoria Adulto masculino, Branco, Médio e Galo vim dar o nome na checagem. Atencer a atleta para o atleta Diego Henrique Roque Ribeiro Jiu Jitsu. Atencer a atleta Bárbara Giazza Pigueiredo Revolution. Atenção.